Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma descansadinha e volta para segunda-feira de novo. Então vocês podem mandar, hoje nós vamos tratar de direito comercial e o Evanira Guiar vai mostrar aqui como é a questão do imposto de renda pessoa física. Então está bem, você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela e que também é fácil de mandar. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, eu já disse até, mas tenho o prazer de receber aqui com muita satisfação, diga-se de passagem, o diretor, deixa eu colocar os óculos aqui para ver, porque a gente vai ficando mais moço, quer dizer, vai ficando mais velho, né? Contador, mestre em economia, sócio-diretor operacional da Fortus Contábil. Esse é o Evanir Aguiar, que vai tratar aqui conosco do programa. Tudo bem, Evanira? Tudo ótimo, achado, e a quem nos assiste, uma satisfação estarmos aqui trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, esclarecendo aí dúvidas dos nossos consumidores. Hoje falando sobre um tema que atinge quase 40 milhões de brasileiros, que é o imposto de renda pessoa física, vamos esclarecer aí algumas dúvidas que são comuns a todos os telespectadores. Que coisa, o Evanir aqui já deu uma, são 40 milhões de pessoas? Aproximadamente, 39 milhões e meio de pessoas, tem que fazer a entrega da declaração. Praticamente 400 mil pessoas, 40 milhões de pessoas. 40 milhões, é bastante gente. Barbaridade. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para o Evanir, é que nenhuma pergunta fica sobrando aqui, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a pergunta sempre vai ser respondida aqui no programa. Evanir, quem está obrigado a fazer a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023? Por favor. Claro. Bom, não tivemos muitas mudanças em relação ao que já tivemos nos últimos anos. Relembrando, quem teve renda tributável acima de 28.560 no ano passado. Rendimentos isentos, tributação exclusiva, aí eu trago aqui como exemplo, doações recebidas, heranças, rendimento de aplicação financeira, rendimento de poupanças, acima de 40 mil reais. Tem que fazer a informação dessa renda, não necessariamente vai pagar imposto, mas tem que fazer a entrega da declaração. Quem tinha posse ou propriedade de bens ou direitos superior a 300 mil reais, aí eu ressalto que é o valor histórico da aquisição desse bem ou direito. Não é o valor de mercado, às vezes as pessoas têm dúvida. O meu apartamento eu comprei 100 mil reais, ele vale 400, eu tenho que declarar? Não. 100 mil reais não está obrigado. Só se a soma ultrapassar os 300 mil. Também, aí é uma novidade para este ano, quem fez operação em bolsa de valores, que são os pequenos investidores, eu acho que foi muito importante essa mudança, quem fez uma movimentação de até 40 mil reais ao longo do ano com vendas de ações, até 40 mil está isento. Quem vendeu mais de 40 mil no ano ou teve ganho em pagamento de imposto, aí está obrigado a declarar. Atividade rural, então o produtor rural que teve movimentação lá das notas, de produtor acima de 142 mil, 798, está obrigado a fazer entrega. Quem passou a condição de residente no Brasil e estava em 31 de dezembro, também tem que fazer a entrega da declaração. Então, ressalto, fazer entrega da declaração não significa ter que pagar imposto, tem que entregar por estar na lista de obrigados. E optou pela isenção do imposto de renda na venda de algum imóvel que tenha um ganho de capital, mas que vai aplicar esse recurso em até 180 dias ou teve, então, alguma operação com ganho de capital e venda de bens com ganho de capital. Essas são as pessoas que têm que fazer entrega até o dia 31 de maio. Temos aqui a pergunta do Miguel de Canoas, que também é minha, porque aposentado eu também sou. Aposentados e pensionistas têm algum tipo de isenção, Evaneiro? Os aposentados e pensionistas com idade superior a 65 anos, porque tem aposentados e pensionistas com idade inferior, mas quem tiver 65 anos ou mais vai ter uma isenção que é uma parcela de R$ 1.903,98 por mês, incluindo o décimo terceiro. Então, são 13 vezes R$ 1.903,98, que dá R$ 24.751,74, exatamente. Quem tiver duas aposentadorias, uma pensão, uma aposentadoria, enfim, somente uma vez este valor pode ser considerado isento. E o sistema automaticamente já leva para rendimento tributável o valor que ultrapassar esse limite de R$ 24.751. Demais rendimentos de pensionistas e aposentados são tributáveis. O pensionista aposentado que continua trabalhando é tributável. Renda de aluguel é tributável. Então, é somente esta parcela que é isenta. Me diz uma coisa, Evaneiro, deixa eu perguntar aqui. E o pensionista, que tem muita idade já, o pensionista precisa declarar imposto de renda? Sim. Aqueles critérios de obrigação de entrega da declaração valem para todo mundo. Pessoas interditadas, que tenham moléstia grave, que tenham rendimento isento. Por quê? Porque a regra é, rendimento isento acima de R$ 40 mil, está obrigado. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma moléstia grave, ela tem mais de R$ 40 mil, estará obrigado. Bens, torna obrigatório. Não é apenas a renda, tem outros critérios. Temos a pergunta aqui do Fernando. Ele diz o seguinte, comprei um apartamento, paguei 90% em novembro e dezembro de 2022. Restante, eu paguei em março de 2023. E a escritura foi assinada também em março. Para imposto de renda, declaro esse ano ou em 2024? E daí? Muito bem. Fernando, sua dúvida é muito comum. Muitas pessoas acreditam que, pelo fato de ainda não ter a escritura, não ter quitado todo o seu imóvel, não é obrigado a declarar. Mas é. Imóvel tem uma característica que é a seguinte, os valores efetivamente pagos são informados lá na ficha de bens e direitos, o imóvel, se é casa, se é apartamento, enfim. E lá vai ser informado o valor efetivamente pago até 31 de dezembro, no caso de 2022. O fato de ainda não ter a escritura no seu nome, não lhe dispensa de já declarar. Então, você vai informar todos os dados do imóvel, colocando o histórico que o valor total da aquisição deste imóvel, o valor já quitado até 31 de dezembro, os dados do IPTU, matrícula do imóvel mesmo, não estando ainda no seu nome. Porque é analisado a sua renda e sua aquisição patrimonial naquele ano. Senão você não vai ter justificativa para colocar esses 90% já pagos no ano passado, agora em 2023. Então, é isso. É informado, sim, o valor pago, esses 90%, Machado, até 31 de dezembro, vai na sua declaração lá em bens e direitos. A Ana, que não é minha mulher, é aqui de Porto Alegre também, ela quer saber quando iniciam as restituições e qual a ordem de prioridade. Está bem? Eu acho que a pergunta vai para a minha mulher também. Vamos lá, Ivaniana. Muito bem. Senhora Ana. Bom, a restituição, mesmo o prazo tendo sido prorrogado até 31 de maio para a entrega das declarações deste ano, o prazo da restituição continuou 31 de maio, que é uma notícia boa. Mas, entrará neste primeiro lote de restituição quem entregar sua declaração até o dia 10 de maio. Então, tem que ficar atento com esse prazo, não deixar para os últimos dias, porque entrega antes também é um critério para ir para o início da fila. Mas, até 10 de maio de 23, a pessoa está apta a receber em 31 de maio. Então, são cinco lotes. Maio, junho, julho, agosto e setembro. Quem não tiver nenhum problema de malha fina, tiver tudo certo com a sua declaração, até o final de setembro, 30 de setembro, a princípio vai ter recebido de volta o seu valor corrigido. Critérios para estar na frente da restituição. Primeiro, ter mais de 80 anos. É o primeiro critério, Machado. É o primeiro critério? Primeiro critério. Mais de 80. Ter mais de 80 anos e entregar até 10 de maio. Moléstia grave, mais de 60 anos. Ter a fonte de renda principal advinda do magistério. Então, uma vantagem para os professores, muito positiva. Também quem entrega antes e quem optar por receber via PIC-CPF, que é uma novidade que a pessoa pode receber diretamente na sua conta, mas tem que ser o PIC-CPF. Não é aceito o PIC do celular, e-mail, outro código. Não, tem que ser o PIC-CPF. Então, nessa ordem, mais de 80 anos, portador de moléstia grave, 60 anos ou mais, ser do magistério, entregar antes. Então, são esses aí os principais critérios para entrar antes lá na fila de restituição. E aí, uma informação importante, o valor a ser restituído, ele é corrigido pela Selic, um mês, 1% no mês que a pessoa vai estar recebendo, e Selic nos meses intermediários. Então, não vai perder, de certa forma, rende mais até do que a poupança nos dias de hoje. É certo. A dona Liliana, ela mora em São Leopoldo. O portador de doenças graves está isento do imposto de renda? Qual o procedimento para requerer isenção? Se aposentado, só aposentados e pensionistas? Poderia nos citar alguns exemplos das doenças que constam lá do INSS? É, aqui é um serviço completo para quem é portador de alguma doença ou moléstia grave, não é, Machado? Liliana, então, está isento apenas o valor referente à aposentadoria e pensão. Demais rendimentos não estão isentos. Então, é importante, a pessoa tem uma das doenças que a gente vai falar, responder agora, ela não dispensa se a pessoa ainda trabalha, tem muitos aposentados que ainda trabalham. Este rendimento de trabalho assalariado, assim como outros rendimentos, como aluguel, não estão isentos, infelizmente. Porém, é importante saber que tem uma lista de doenças que a pessoa que tenha esta doença estará isenta do imposto de renda lá na pensão e aposentadoria. É a Lei nº 7.713, lá de 1988. Eu vou trazer aqui uma lista, uma lista bem completa, Machado, me permitam ler. Mas é importante para quem está nos assistindo saber se pode estar encaixado em alguma dessas doenças com isenção. Moléstia profissional, que esteja testado que a pessoa está incapacitada ao trabalho, nesse caso. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, câncer, cegueira, anseníase, paralisia irreversível, cardiopatia grave, doença de Parkinson, entre outras. Aqui eu trago também a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, mesmo após a aposentadoria. Então, aí se a pessoa adquiriu essa doença após estar aposentado, ainda assim ela pode pleitear essa isenção, informação bem importante. Hoje em dia, através do serviço Meu INSS, que está disponível em todos os portais, pela internet, nos aplicativos de celulares, nós temos o Meu INSS, que a pessoa acessa com a sua senha do gov.br, que é um grande serviço aí do governo, o gov.br, vai dar acesso ao aplicativo Meu INSS. A pessoa vai lá no aplicativo e vai fazer, então, uma requisição de um novo requerimento, um requerimento de isenção. Com isto, ela vai estar sendo encaminhada para uma perícia, que dependendo da situação, poderá ser até a mesma perícia domiciliar. E aí, a pessoa tem que comprovar também, mediante laudos, isso é muito importante guardar os laudos médicos, exames, atestados, tudo que a pessoa tiver para comprovar a data do início. Valerá, então, essa solicitação de isenção a partir do momento que ela fizer o protocolo da sua solicitação. Então, se a pessoa que está nos assistindo aqui tem dúvida, faz um protocolo já, a partir desta data já está contando o prazo da isenção, e talvez, se positivo para ela, vai conseguir recuperar, então, o INSS desde a data que fez o protocolo. E através também do telefone 135. Quem tiver dificuldade, então, de utilizar o Meu INSS na internet ou no celular, o telefone gratuito, que é o 135. Liga para o 135, que é chamado Previfone, liga para o 135, fala de qual é a sua situação, então, protocola lá uma solicitação, e depois ela vai fazer o acompanhamento para fazer a perícia e levar a documentação, que inclusive poderá ser um procurador dessa pessoa, se não tiver em condições. Então, serviço completo para a dona Juliana. Evanira Aguiar, nós estamos tratando de isenção ou de imposto de renda de pessoa física. Mas nós vamos fazer um intervalo agora. O nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito comercial. Estou falando aqui com o Evanira Aguiar dos Santos. Evanira Aguiar. Dos Santos. Coloquei um dos Santos. Porque ele é mais conhecido como Evanira Aguiar. Mas, em todo caso, fica assim mesmo. Eu tenho agora aqui a pergunta, Evanira, da dona Adriana, que mora em Sapucaia do Sul. Ela quer saber como declarar o recebimento de um aluguel de imóvel. É no campo de renda de pessoas físicas? É o que pergunta a dona Adriana. Muito bem, dona Adriana. Um abraço para todo mundo de Sapucaia, minha cidade, onde eu resido atualmente. Bom, depende. Tudo depende, né? Nosso país, a legislação faz com que a gente sempre use a palavra depende no início. Mas eu vou explicar exatamente quais as situações que nós temos. Primeiro, se o aluguel é feito diretamente pela pessoa, para uma pessoa física, ou uma empresa, uma pessoa jurídica, a própria pessoa vai fazer a gestão desse recebimento. E se for alugado para uma pessoa física, então, a pergunta da Adriana era, informe a renda de pessoa física? Sim, informe em renda de pessoa física. Se o valor desse aluguel for maior do que o rendimento isento, R$ 1.903,98, vai ter que fazer, então, a aplicação lá na tabela do imposto de renda, é chamado carne e leão, né? E vai ter que fazer o recolhimento do imposto no mês seguinte à própria pessoa. Se a pessoa faz a gestão do próprio imóvel e aluga para uma empresa, esta pessoa jurídica que alugou este imóvel dela vai fazer a retenção do imposto de renda na fonte, vai dar o informe de rendimentos no final do ano e, com este informe de rendimento, vai informar lá em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, porque vai utilizar os dados deste informe da pessoa jurídica. Tá, mas o meu imóvel é administrado por uma administradora de bens, uma imobiliária. Bom, aí nós também temos dois cuidados. Se é alugado para uma pessoa física, o proprietário, ele pode deduzir despesas, o valor pago para a administradora, alguma despesa de manutenção pago por ele, e vai calcular o imposto através da tabela do imposto de renda e fazer o recolhimento também. E, neste caso, sim, a Adriana vai dar em rendimento de pessoa física. Se a imobiliária faz a gestão lá com uma outra pessoa jurídica, a imobiliária vai nos dar um informe e a gente vai usar esta informação de aluguel de pessoa jurídica lá em rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, esse basicamente é o tratamento. Tem aqui a pergunta do Leonardo, de Porto Alegre. Ele quer saber, Evanira, em que situação a abertura de um MEI pode ser uma opção para redução tributária? Uma ótima pergunta e muitas pessoas têm essa dúvida. Posso ser MEI? Vale a pena ser MEI? Porque MEI é uma empresa. Abrir uma microempresa, microempreendedor individual, é abrir uma empresa. Então, tem todos os cuidados de ser dono lá de um CNPJ. Se vale a pena ou não vale a pena, isso é uma questão matemática, basicamente. O que gera mais a economia tributária? Ser MEI ou ser pessoa física? Em primeiro lugar, o MEI, ele traz uma lista lá de mais de 100 atividades que podem ser microempreendedor individual. Então, a primeira questão é ir lá e ver se a sua atividade pode ou não ser MEI. Sendo MEI, o MEI, ele está dispensado, então, de ter contabilidade. Ele vai pagar mensalmente em um valor de 5% do salário mínimo nacional, que conta como a contribuição para o próprio dono da MEI se aposentar, então, sobre um salário mínimo. Vai pagar R$ 5,00, contribuição para o Imposto sobre Serviço do Município e ICMS R$ 1,00, se for comercial ou industrial. Então, o MEI, ele paga um valor relativamente baixo, pouco mais de R$ 60,00 por mês. Mas o MEI tem aí os seus limitadores. Por exemplo, a renda do MEI, que é considerada isenta para o dono da MEI, é 32% do valor faturado se for uma empresa de serviço e apenas 8% se for comercial ou industrial, que é renda isenta. Cuidado. E um salário mínimo por mês é considerado renda tributável. Já se for uma pessoa física, ele tem que apurar o seu carnê-leão mensal, na sua atividade vai ter as despesas oriundas daquela atividade, e tem que fazer, então, recolhimento conforme tabela progressiva do Imposto de Renda, que chega a 27,5%. Então, a sugestão sempre é fazer uma simulação. Conta aí com a ajuda de um contador, o SEBRAE, em relação ao MEI. O SEBRAE faz esse serviço lá de orientação para os MEIs de forma gratuita, assim como empresas de contabilidade que são optantes do Simples Nacional, tem que fazer a orientação, a abertura e entrega da primeira declaração do MEI gratuitamente. Só não entra aí outros serviços, como geração de notas e contabilidade, se tiver recibos de salário. Então, está aí o serviço completo. Acho o MEI uma excelente alternativa. O Evanir aqui é o seguinte, ele já dá a solução e dá alguma coisa, diz alguma coisa que já ajuda as pessoas. Porque esse Imposto de Renda de Pessoa Física é um problema. Para nós, para eles não, para nós. A dona Júlia, aqui de Porto Alegre, tem como fugir do ganho de capital com a venda de um imóvel ou, pelo menos, reduzir a tributação? Júlia, sim. Temos algumas alternativas. E aí já saio dando uma dica. Antes de fazer essa operação de venda, consulta o contador. Consulta a pessoa que você confia. Porque tem muitas situações que podem ser analisadas antes. Porque depois que aconteceu, passou o prazo, aí não tem muito como voltar atrás. Há datas de contrato, por exemplo. É bem importante contatar um contador antes, se souber que vai ter ganho. Ganho de capital no Brasil, ele tem aí a tributação que vai de 15% a 22,5%. Então, sobre o ganho, naturalmente, a gente está falando de ganho de capital. Mas temos algumas opções que tornam este ganho isento. Trago aqui alguns exemplos. Primeiro, se fizer a venda deste imóvel e for aplicar o total recebido ou parte desse valor recebido em até 180 dias na compra de outro ou outros imóveis, a pessoa terá isenção total sobre esse ganho. Tive um exemplo de uma família que tinha um imóvel de 300 mil, vendeu por R$ 1,750, mas pegou este R$ 1,750 e aplicou na compra de outro imóvel. Foi 100% isento este R$ 1,4 milhão. Então, temos forma de isenção. Evanira Guiar, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e lembrar que amanhã eu estaria de volta. Vou fazer mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho